Oi gente, tudo bem? E hoje vamos ter mais um tour aqui no canal. Eu fiz o tour pelas minhas maquiagens, né? Vocês gostaram bastante e pediram pra eu fazer tour pelo meu outro cantinho, onde eu guardo meus cosméticos e tudo mais. Então, hoje vai ser o tour pelos meus cosméticos e skincare e eu já vou avisando que eu não tenho muita coisa, tá? Eu tenho muito mais maquiagem, porque maquiagem demora mais pra acabar do que cosméticos. Quem acompanha os acabados aqui do canal, sempre vê que tem muito mais cosmético do que maquiagem, né? No mesmo cantinho, eu guardo os acessórios, mas eu vou fazer um vídeo separado de tour pelos meus acessórios, porque eu tenho bastante, então eu quero fazer um vídeo dedicado. Já comenta aqui se você quer ou não esse tour pelos acessórios. Eu adoro, né? Como dá pra reparar, tô sempre com acessório por aqui. Então, coloca aí nos comentários e vamos começar essa tour pequenininha pelos meus cosméticos e skincare e perfumes e tudo mais. Bora lá! Aqui é onde eu guardo tudo. O tour pela penteadeira eu mostrei pra vocês, né? Rapidinho. E isso daqui é tudo que eu tenho, fora o que fica aqui, que são coisas que eu ainda não mostrei, que são comprinhas, né? Eu tô usando no momento essa água micelada Garnier. A minha outra acabou, vai aparecer no próximo acabados. E esse olhinho paixão, que o meu olhinho acabou ontem também. Então, eu já comprei um olhinho pra substituir, porque eu passo todo dia, né? Nas pernas e tudo mais. Ali nós temos backup. Backup que fala que é algodão, né? O saco de algodão. Quando o meu potinho acaba, eu pego dali. E aqui dentro, não é cosmético, mas deixa eu mostrar pra vocês, porque é interessante. Eu tenho luvinhas esfoliantes, que eu uso toda semana e eu acho que eu nunca mostrei pra vocês aqui no canal. Eu sempre mostro lá no Instagram e eu adoro. Essas daqui, ou são da Rica ou é da Oceane, alguma coisa assim. Eu gosto muito, uso no banho e é uma maneira barata de esfoliar o corpo. Eu não tenho creme esfoliante, nem sabonete, nem nada. Eu uso essas luvinhas e super funciona. Eu acho que daqui é isso. Eu tenho um creme de mão aqui. Isso daqui é rolinho, né? Tira pelo. O negócio do clareamento ali do rolinho também. Aqui são acessórios que eu uso pra lavar pincel. Uma fitinha dupla face pra colocar em roupa, assim que fica abrindo. E um lencinho. São coisas que eu não uso todo dia, mas eu preciso ter a mão fácil. Então, eu deixo aqui. Vamos começar por aqui. Aqui eu tenho algodão e cotonete. Aquele algodão quadradinho que eu já comentei com vocês várias vezes. Aqui eu tenho esse perfume, que é o Ilia, da Natura. É o meu favorito. Eu adoro esse perfume. Acho ele muito cheirosinho, como dá pra ver. Ele já tá do meio pro fim. E é o meu cheirinho favorito. Outro perfume que eu tenho, que é o segundo e único, é esse aqui, Crisca Drama, da Natura também. Eu ganhei da minha mãe. Eu gosto bastante dele, mas eu prefiro o Ilia. E esses são os dois únicos perfumes que eu tenho, assim. Eu não sou muito de comprar perfume, não. Eu gosto de usar até acabar. Nós temos aqui nesse primeiro potinho um óleo de rícino, que eu uso nas sobrancelhas. Ele é bem legal pra quem quer crescimento das sobrancelhas. Tem esse óleo aqui do Boticário, que eu sempre uso quando a minha pele tá necessitando, assim, de uma hidratação mais potente. Eu gosto bastante dele. Acho cheirosinho. Ele é super leve. E eu gosto de aplicar geralmente à noite, assim, antes de dormir. Eu não aplico todo dia, mas sempre que eu aplico, eu gosto, assim. Outros hidratantes que eu tenho são esses da Neutrodina, que eu ganhei naquele recebidos da Sabrina. O de dia e o de noite. Eu gosto bastante deles. São eles que eu tô usando no momento. E eu acho que valem super a pena. Eu acredito que eles não são caros, né? E eu uso direitinho de dia e o de noite. Eles já estão na metade. Daqui a pouco aparecem nos acabados. Eu tô gostando bastante. São super leves e mega confortáveis, assim. Eu tenho o esfoliante enzimático da Salve, que tá acabando também. É o meu esfoliante favorito. Já é um produto recomprado. E quando esse daqui acabar, com certeza eu volto a comprar. Eu gosto muito dele. Tem o Cicaplast Balm, que eu uso geralmente na olheira. Ou quando a minha pele tá muito, muito, muito ressecada. Ele é um ótimo regenerador. Eu gosto muito. Tem o protetor solar da Salve, que como dá pra ver aqui na sombra, ele já tá na metade também. Eu gostei muito dele. Eu não sei se é um produto que eu vou recomprar. Porque eu quero testar outros protetores, né? Mas eu gostei bastante dele. Tô usando todo dia. Daqui a pouco acaba também. Aqui atrás, nós temos essa Lip Mask da Ruby Rose. Eu gosto bastante dela. Eu acho que eu já até coloquei alguns favoritos. Ela não faz, assim, um efeito transformador na sua pele. Mas é uma máscara hidratante gostosinha. Quando você quer sentir a pele geladinha. Eu acho que vale a pena. Até porque Ruby Rose é uma marca baratinha, né? Eu gosto bastante. E a outra máscara que nós temos aqui atrás... Ai, meu Deus. Tá caindo tudo. Essa aqui da Avon, com bate espinhas. Tem resenha dela aqui no canal. Quando eu testei, eu gostei. Mas ela é uma máscara que ela demora a sair no banho. Ela gruda bastante na pele, assim. É difícil remover, sabe? Então, eu acabo tendo preguicinha de usar. Eu não uso tanto. Pelo fato dela demorar a sair, assim, na água. Eu falei no banho? É na água, na pia, tá? Então, assim, eu acho que é uma máscara legal. Mas eu quase nunca uso pelo fato dela demorar a sair na pia e tudo mais. E nesse potinho é isso. Daqui a pouco eu arrumo. Aqui nós temos essas máscaras pretas. Que eu sempre testo com vocês lá no Instagram. Mas eu confesso que esse tipo de máscara não são minhas preferidas, assim. Eu não vejo muito efeito. Não vejo tirar cravinhos. Mas eu vou testar com vocês. Tem essa daqui da Nides. E tem essa nova estética que eu ganhei também no Recebidos. E eu deixo aqui pra lembrar de testar. Aqui nessa xicrinha que eu ganhei da minha antiga chefe. Eu deixo utensílios que eu uso no meu dia a dia, assim, né? Mais ou menos. Então, tem barbeador. Tem esse daqui que tá sem a cabecinha. Tem palito. Não sou eu que faço a minha própria unha. Mas quando eu tô tirando esmalte. Às vezes fica esmalte debaixo, assim, da unha. Aí eu gosto de vir com palitinho. Então, eu deixo aqui mais pra essa função. Um alicate pra tirar as pelinhas extras. Tem uma pinça. E tem essas navalhazinhas que eu uso tanto na sobrancelha quanto no buço. Aqui pra trás nós temos o restante do que eu tô usando no momento, né? Esse óleo aqui da Elceve. Que tá do meio pro fim também. No cabelo. Eu adoro aplicar. Principalmente com cabelo seco, tá? Eu quase nunca aplico com cabelo molhado. Funciona, mas eu gosto mais de aplicar com cabelo seco. Nós temos esse desodorante da Rexona. Rexona Clinical. Que é o meu favorito quando eu vou passar o dia fora. Ou quando eu quero ficar mais sequinha durante o dia. Eu gosto bastante dele. Eu não uso todo dia, né? Até porque eu não tô saindo de casa. Mas quando eu quero uma maior resistência, assim. Eu uso esse daqui. Ai, meu Deus. Esse daqui eu uso no dia a dia. Eu comentei pra vocês no vídeo de acabados e comprinhas. Que eu não gostei muito do cheiro. Mas eu tô usando esse da Nivea. O meu creme favorito da Johnson's. Que já tá de cabeça pra baixo. Porque já tá acabando. E é um produtinho que eu vou recomprar em breve. Porque é o meu hidratante favorito, né? Quem acompanha o canal aqui sabe. Então ele já tá de cabeça pra baixo. Nós temos aqui esse shampoo a seco da Karina. Que eu comentei com vocês no vídeo de produtos esquecidos. Que eu acabo não usando. Mas a minha amiga Sabrina me deu uma dica de usar ele, assim, nas pontas do cabelo. Eu vou testar essa dica pra ver se eu dou uma utilidade pra ele, né? Mas se bem que semana passada eu usei. Esse daqui é o autobronzeador. Que eu também coloquei naquele vídeo de produtos esquecidos. E eu ainda não usei. Em breve eu uso, gente. Nós temos esse hidra e alurônico hidratação noturna da Euseve. Eu gosto bastante. Uso sempre. Ele já tá até mais levinho. Eu acho que ele já tá do meio pro fim. Eu dei essa dica lá no Instagram também. Eu gosto bastante dele. Eu sinto que ele deixa o cabelo hidratado e não pesa. E ele funciona pra você aplicar à noite, né? Antes de dormir. O que pra mim é ótimo. Porque é um produto bem prático, assim. Eu não preciso me preocupar em tirar depois e tudo mais. E aqui nós temos esse creme que eu uso para os pés. Que é o creme da Daya. Esse em mãos e pés. A minha mãe ganhou em alguma comprinha que ela fez. E eu uso toda noite nos pés também. Esse daqui, nós temos esse potão da Novex. Mas não é o creme da Novex. É o creme pra pentear da Soul Power. Que eu tô usando no momento. Eu deixo a imagem dele aqui na tela pra vocês. Só que como aquela embalagem é ruim. Eu até comentei no vídeo de favoritos. Que eu tinha amado o creme. Mas eu não tinha gostado da embalagem. Porque o produto é mais denso. Eu coloquei nesse daqui. Que é esse pote de rosquear. Que é muito mais fácil de pegar. Do que na outra embalagem. E é isso que eu tenho. Aqui tá tudo que eu uso. Aqui eu deixo separado em coisas pro rosto, né. Esse perfume fica aqui fora. Porque se eu colocar aqui dentro. Ele acaba sumindo, sabe. E eu prefiro deixar aqui fora. Que aí eu lembro de usar. Eu enxergo melhor do que dentro daquela outra cestinha. Aqui ficam utensílios. E aqui ficam coisas pra cabelo. Pro corpo. Enfim. O restante todo que não é pro rosto. Eu geralmente reponho. Quando alguma coisa acaba. Tipo, desodorante acabou. Eu comprei um novo. Eu só tenho mais unidades. Quando eu acabo ganhando, né. Ou quando eu quero testar muito. Alguma coisa. Mas geralmente fica assim. É difícil passar dessa quantidade. Esses são os produtinhos que eu tô usando atualmente. O creme de mãos de castanha. Porque o de maraco já acabou. E esse esfoliante da Nive. Que como eu comentei com vocês. Pra mim ele é mais um hidratante. Do que um esfoliante. Aqui no banheiro. Eu vou mostrar rapidinho. Talvez o áudio fique com um pouco de eco, tá. Mas tem o shampoo. Que eu já mostrei pra vocês. O anti-caspa. Tem esse creme hidratante da Scala. O lama negra. Tem esse outro aqui de carité. Que eu ganhei da Sabrina também. O soft hair. Já tá bem usadinho. Tô usando bastante. Esse olhinho aqui da Lola. De camomila. Que eu comentei com vocês. Que eu não usava tanto. Era um produtinho esquecido. E eu trouxe aqui pro banheiro. Por uma dica de uma seguidora. Que eu tô usando bastante. Aí tem o cleanzinho óleo da Biore. Que eu já deixo aqui, né. Porque eu lavo o rosto durante o banho. Tem um actine. Já tem dois aqui. Um que tá acabando. E um recomprado. Ai meu Deus. Nós temos aqui um creme de cabelo. Hair Day. Da Amand. Eu uso de vez em quando. E o shampoo e o condicionador do momento. Tem outras coisinhas na parte de baixo. Mas tá meio bagunçado. Tá meio molhado. Eu acho que isso daqui é o que mais interessa. Que são os produtos que vocês veem, né. Nos acabados. Nas comprinhas. Geralmente fica nesse cantinho aqui. No banheiro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno tour. Pelos meus cosméticos. Eu adoro. E pra mim tá mais do que o suficiente. E no que eu for atualizando os produtos. Eu venho e conto pra vocês, né. Eu sempre mostro em comprinhas. Mostro no acabados. Aquilo que eu usei até o final. E tudo mais. Me segue no Instagram. Arroba canal Raissa Ruiz. E agora eu criei uma conta no TikTok também. Eu ainda tô entendendo como funciona a plataforma. Mas se der tudo certo. Essa make é que vai aparecer por lá. É arroba canal Raissa Ruiz também. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo com quem ama cosméticos. Eu sou uma, né. Eu adoraria receber esse vídeo compartilhado. Então compartilha aí com um amigo ou com uma amiguinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.